Uma honra enorme pra gente Vindo de São Paulo aí Fazer 10 horas de estrada com o carro Não é nada Pra tá aqui ó O berço do Dunder Brown O berço do Metal Brasileiro É nóis véi, é o metal É o metal Eu sou da mãe 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 Vai, vai, vai Eu sou da mãe 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí